Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, eu vim aqui mostrar para vocês as novidades. Hoje é dia de novidade, vídeo de novidades. Além de mostrar as suculentas para vocês, é claro, né? Que estão grandes, bonitas, lindas. Aí vocês me dizem aí se realmente elas não estão lindas, né? E se vocês poderem escolher uma, dizer assim, ah Nilce, essa daqui está mais bonita. Aí vocês é quem escolhe. Tá bom? Mas antes de tudo eu vou falar para vocês que hoje eu tenho três novidades aqui para mostrar para vocês. O primeiro eu já vou mostrar porque eu não me aguento, né? Sabe como é que é, né? Então já vou mostrar para vocês que é esse recebido do canal da Vovó Maria. Olha só, canal Vovó Maria. A Vovó Maria tem receitas maravilhosas, gente. E ela me presenteou com essas tirinhas de genipapo cristalizado. Olha só. Gente, isso é bom demais. Eu acho uma delícia. Eu realmente amo. Fico só de olhar assim, já fico com água na boca. E eu sempre fico com água na boca quando os meninos lá, o Gabriel e o Felipe experimentam lá. As coisas da Vovó Maria, nas receitinhas dela, né? Aí eu falo, ah, um dia eu vou aí. Um dia eu vou aí. Mas aí, esse dia ainda não chegou. Mas espero que chegue. Essa aqui ela mandou para o meu marido. São sequilhos. Ela fez no vídeo agora há pouco, né? Mostrando esses sequilhos arrepiadinho. São sequilhos arrepiadinho, tá gente? Está lá no canal dela. Eu vou deixar o link do canal da Vovó Maria aqui para você estar indo lá conhecer o canal dela. Ela tem receitas maravilhosas. Receitas que eu já fiz também, que é uma delícia. Essa daqui, gente, é a cocada de... A cocada natural de cacau lá do pé do quintal da Vovó Maria. Olha só que delícia. Gente, eu não vou experimentar porque eu já experimentei. Eu já comi um pote desse aqui todinho. Ai, que gulosa, né? Não, gente. É que é bom demais mesmo. Então, eu vou deixar aí para vocês o link do canal da Vovó Maria. Vai lá e deixa um joinha para ela. Inscreva-se no canal dela. Vai ficar aqui embaixo para ficar fácil, fácil. Tá bom, gente? Então, agora vamos a suculentas. Ah, obrigada, amiga. Olha, eu esqueci até de agradecer. Falei, falei, falei. Mas eu agradeço muito a você, a sua família. Porque isso aqui não envolve só uma pessoa, né? Envolve várias pessoas. Eu agradeço muito, né? Por ter feito para mim essas tirinhas, a cocada e os sequilhos para o meu marido. Fico muito feliz. Muito, muito, muito obrigada. Então, amiga, desde já eu agradeço de coração, tá? Tudo que você faz. E que você faz com muito carinho. Que suas receitas são maravilhosas. A cocada, o genipapo, tudo é muito gostoso. O sequilhos é um gostinho de coco. Olha, é uma delícia, gente. Não se esqueça de ir lá no canal da amiga, tá? E vamos aqui ao... Vamos, pessoal. Voltando aqui ao vídeo. Eu vou mostrar para vocês como é suculentas. Essa suculenta é linda. Olha que suculenta maravilhosa. Muito bonita. Essa daqui também. Olha que suculenta lindíssima. Com carúnculos. Todas essas suculentas que eu estou mostrando aqui. As menores da carúnculos. Com exceção só de algumas, tá, gente? Essa aqui é a Oniúper. Olha que coisa mais linda. Já está ali, olha, com a carúncula dela. Essa daqui é a Janineiro. Olha que coisa mais fofa. É que os potinhos estavam menores do que elas. Aí elas ficam assim, meia caidinha. Essa daqui é a Aquarius. Aquarius não, gente. Desculpa. Essa daqui é a Ares. Ares é uma suculenta belíssima, ó. Eu já mostrei para vocês, mas estou mostrando de novo. Porque elas se desenvolvem muito rápido, gente. Muito rápido. Elas crescem bastante, assim, com uma facilidade para você ver. Essa daqui é a Quartz. O nome dela é a Quartz. Ela me parece ser uma suculenta variegata. Então, olha só, se for, vou ficar muito feliz. Essa aqui é a Chantilly variegata. Eu chamo ela de Chantilly rosa. Porque ela é diferente de todas as outras Chantilly que eu tenho. Olha só. E ela também é muito bonita. Aí tem essa daqui que é a Etna. É uma suculenta também maravilhosa. Ela está na coloração mais clara, porque aqui em São Paulo é diferente de outros setores do Brasil, de outras cidades, de outras capitais. Aqui é mais frio. Então, ela não fica tão com aquele vermelho que ela tem aquele roxo intenso. O roxo dela é mais clara. Essa aqui é uma Quindim. Ela está aqui com... Eu acho que foi ela que caiu. Essa daqui foi a que caiu. Uma Quindim diferente, gente. Olha só. Ela é bem diferente. Olha as verrugas dela aqui, ó. Mas também é muito bonita. Essa daqui é a Dolarem. Ó. Também é uma suculenta muito bonita. Essa eu não sei se dá carúnculo, gente. Essa aqui é uma escárpia. Olha. Muito bonita também. E tem aquelas lá de fundo grandes, ó. Acho que já estão bem grandonas. Olha que coisa mais linda. Aí vou mostrar agora uma novidade para vocês. Essa suculenta aqui, gente. Essa daqui, ó. Essa suculenta aqui. Não. Essa folha de suculenta aqui, gente. Que eu quero mostrar para vocês. É essa folha de suculenta, ó. Não essa suculenta aqui. É sim essa folha. Olha só. Esses dias aí atrás, eu peguei essa folha e cortei. Porque me disseram sempre o pessoal aí, os sabidos, os entendidos. Fala que se a gente abrir uma suculenta e tirar ela do... Dali da folhinha do caule e não tirar com um tecido que ela tem aqui, ela não enraíza. Aí eu cheguei e fiz essa experiência. Cortei a suculenta. Cortei até por aqui, ó. Abri. E aqui, ó. No meio dela, nasceu uma muda. Olha só. Nasceu uma mudinha. Olha isso. Tá aqui, ó. Não tem como eu fazer melhor para vocês estarem vendo. Mas é assim mesmo, ó. Aqui tem a mudinha dela. Ela é uma super boom, ó. E aqui eu vou deixar ela crescer mais um pouco. Não enxertei nem nada, gente. Ela saiu daqui, ó. Bem desse meio aqui, ó. Eu acho que provavelmente aqui tem uma linha, né? Vamos falar uma linha? Que é uma coisa mais assim para a pessoa entender. Que vem daqui, desse pezinho até aqui na pontinha. E ela nasceu justamente aqui. Eu achei isso incrível, gente. Olha só. Incrível. Olha isso. Então, gente. Eu sei que nessa folha aqui, ela não vai nascer. Porque essa folha aqui é uma folha grande. É uma folha da roxo. Ó. Então, ela não vai nascer aqui. Então, foi mais ou menos isso. Só que eu abri aqui tudo, né? Foi mais ou menos isso que eu fiz. Mas eu vou fazer novas experiências com elas aqui, tá, gente? Para você estar vendo. E saber que alguma coisa acontece quando a gente faz experiência aqui no cultivo, tá? Muita gente aí bate o pé. Estudiosos, bate o pé que não nasce. Se você quebrar a pontinha dela ali, não nasce. Bate o pé que não nasce. Mas eu falo que nasce. E tenho como provar. Não é isso, gente? Tenho como provar que nasce. Então, pessoal, voltando aqui. Para quem quer aprender, né? É muito importante isso. Eu acho, na minha opinião, muito importante. Eu gosto muito de certos tipos de experiência. Essa daqui, ó, gente. Ela também é da carunca. Só que ela nasceu muito grudada, ó. Aqui vai ser uma cristata. Mas só uma cristata de duas cabeças. Só, olha isso. Olha aí. Então, vai ficar aqui assim. Aqui tem mais. Olha essa, como é que está. Essa é a Majoripeg. Olha que linda que ela está. Aí, gente. Vamos voltar aqui para estar mostrando para vocês. Essa aqui é a Bruicate. Olha que coisa mais linda. Uma fofura, né, gente? Essa daqui também está modificando aqui. Que é a Núbela. Que é a Nébula. Olha só. Ela está modificando aqui. Olha uma folha como saiu aqui, ó, gente. Saiu uma folha comprida. Olha isso. Essa planta é maravilhosa. Ela é linda quando ela cresce. É um sonho. Essa daqui é a Midoro Monstruosa. É uma planta também maravilhosa, lindíssima. Um sonho. Essa aqui é outra planta linda também, ó. Tem umas plantas que é assim de tirar o fôlego. Né, gente? Olha isso. Ah, gente. Essa daqui, eu já falei para vocês. Ela não ficou variegata. Só está aqui nas pontinhas. Olha isso. Só aqui nas pontinhas. Ela não ficou variegata. Mas eu vou decapitar ela e vou ver o que acontece. E aqui, a novidade que eu tenho para mostrar para vocês é que eu fiz várias decapitações hoje. Olha isso, gente. Olha, está tudo sequinha, prontinha para ser plantada. Olha isso. Olha que maravilha. Olha que planta linda. Ó. Todas elas decapitadinhas, bonitinhas, fofinhas. Ó. E essa aqui foi a decapitação que eu fiz. Os caules delas estão todos ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa aquele gostei, aquele like. E eu agradeço a todos vocês. Espero que eu trouxe alguma novidade para vocês. Gente, não esquece do vídeo do sorteio, tá? E por aqui eu vou ficando. Muito, 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 muito obrigada a todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau, gente. Fui.